Estude a Bíblia para ser sábio, creia nela para ser salvo, siga os seus ensinamentos para ser santo. Essa frase foi dita pelo pastor norte-americano Billy Graham, um dos homens mais usados por Deus na nossa geração. Ele nos deixou esse conselho porque sabia que somente a Palavra de Deus pode transformar a nossa vida e nos salvar. E por mais que tenhamos inúmeros motivos para conhecermos e nos aprofundarmos na Palavra de Deus, hoje eu quero falar com você sobre 3 razões pelas quais não devemos ler a Bíblia. Mas antes disso, já deixe aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá! A primeira razão para você não ler a Bíblia, para entrar em debates ou disputas religiosas. Você já ouviu aquele ditado que diz que religião não se discute? Pois é, o apóstolo Paulo já se preocupava com essa questão de usar a Palavra de Deus em disputas religiosas. Por isso ele disse, evite controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quando alguém usa a Bíblia para entrar em conflito religioso com o outro, ele não está honrando a Deus ou evangelizando alguém. Essa pessoa está simplesmente se engrandecendo e alimentando seu ego, coisas que a própria Palavra do Senhor condena. Pare e pense por um instante. Você já viu alguma discussão sobre religião edificar a vida de alguém? Isso é raro de acontecer. As brigas e debates costumam gerar somente mais resistência nas pessoas. Em vez de aproximá-las de Deus, esse tipo de situação só as afasta ainda mais. Paulo sabia muito bem o quanto isso era ruim para a obra do Senhor. Por isso, ele sempre aconselhava os seus ajudantes e os líderes das igrejas a não se envolverem nessas situações. Em uma de suas cartas a Timóteo, ele escreveu, Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Existem muitos cristãos, inclusive líderes espirituais, se motivando a ler cada vez mais a Bíblia apenas para entrar em discussões com outras pessoas e mostrar que são mais sábios e mais conhecedores da palavra do que o outro. Mas a própria Bíblia diz que esse tipo de sabedoria não vem do Senhor, ela é terrena e diabólica. Por isso, meu irmão, em vez de ter essa atitude e desagradar a Deus, siga o conselho que a própria Bíblia nos dá, procurando se apresentar ao Senhor aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, ensinando corretamente a verdade do Evangelho e evitando conversas inúteis que fazem com que as pessoas se afastem de Deus. É isso que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2. A segunda razão para você não ler a Bíblia, para escolher somente as partes boas. Veja o que está escrito sobre a importância da Palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Isso significa que toda a Bíblia é inspirada por Deus, não somente para nos motivar e nos encher de esperança em tempos difíceis, mas também para nos corrigir e mostrar o quanto necessitamos da graça e da misericórdia de Deus. O problema é que muitas pessoas leem e obedecem apenas aquilo que é do seu próprio interesse, e ignoram as advertências e ensinamentos que exigem uma mudança drástica de vida. Ao contrário do que muitos pensam, Jesus não disse apenas palavras de conforto, de amor e de fé. Certa vez, Ele falou palavras tão duras que muitos dos discípulos o abandonaram. Então, se você está procurando ler a Bíblia somente para se sentir confortável e rejeitar as palavras de repreensão e de correção, eu te aconselho a ler qualquer outro livro, e não a Bíblia. A terceira razão para não ler a Bíblia, para cumprir uma obrigação. O autor do Salmo 119 nos traz um ensinamento muito importante sobre como deve ser a nossa relação com a Palavra de Deus. O salmista tinha um amor muito grande pela Palavra, e o que nós vemos hoje em dia são pessoas que dedicam parte do seu dia lendo a Bíblia porque se sentem obrigadas a fazer isso, como se fosse uma tarefa que Deus, a Igreja ou seu ministério impuseram a elas. E isso está errado. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você é professor da Escola Bíblica Dominical, mas passa a semana inteira sem se interessar pelo estudo da Palavra. Então, quando chega o fim de semana, quase em cima da hora de dar a aula, você sai correndo procurando um conteúdo na Bíblia para ministrar na Igreja. Eu sei que o que eu vou dizer agora é duro, mas este é um exemplo claro de falta de compromisso com Deus e com as pessoas que vão à Igreja em busca de um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Nós temos que amar a Palavra de Deus e fazer da sua leitura um momento de prazer, não de obrigação. Eu sei que quando nós nos convertemos, nós passamos a ouvir que todo cristão tem que orar e ler a Bíblia, não é mesmo? E isso é pregado nos púlpitos, ensinado na Escola Dominical e estimulado nos pequenos grupos. Mas na verdade, só ler a Bíblia não adianta. Você e eu precisamos criar o hábito e ter o prazer de estudá-la, porque ler sem entender é a mesma coisa que não ler. E o pior, pode gerar compreensões erradas das Escrituras que levam ao surgimento de heresias e falsas doutrinas. Por isso, a partir de hoje, peça ao Senhor que coloque o desejo no seu coração de estudar a Bíblia, não por medo ou pressão, mas por amor. Eu me lembro quando comprei minha primeira Bíblia e decidi ler o Novo Testamento inteiro. Eu comecei pelos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas eu pulava a maior parte das passagens, porque eu não entendia quase nada. Eu percebi que a Bíblia falava muito sobre Israel e isso era um empecilho pra mim, porque eu não conhecia nada daquele povo, além de ter dificuldade de imaginar como tudo acontecia na época. Foi aí que eu tomei uma decisão. Em vez de desanimar, eu decidi me aprofundar no conhecimento através de pregações, livros e estudos bíblicos que eu encontrava na internet. Então eu aprendi que é melhor ler poucas passagens com muita atenção e buscando entendê-las, do que ler vários capítulos sem concentração. É melhor obedecer o pouco que você sabe, do que conhecer a Bíblia inteira e não praticar nada do que você aprendeu. O apóstolo Pedro disse que nós devemos desejar a leitura da Palavra, assim como um bebê deseja beber leite. Veja o que ele disse. Assim como um bebê precisa de leite para sobreviver e crescer, nós precisamos nos alimentar da Palavra de Deus se quisermos sobreviver neste mundo. E isso explica porque há tantos filhos de Deus sofrendo desnecessariamente, porque eles não têm se alimentado espiritualmente como deveriam. Então, meu querido irmão e minha irmã, se você deseja conhecer mais a Deus e ser usado por Ele, estude a Sua Palavra da forma correta e deixe que ela te transforme a cada dia. Amém? E agora eu quero fazer uma oração por você, pedindo que Deus te renove através da Sua Palavra, através do Espírito Santo. Se você puder, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer pela Tua Palavra, meu Pai. Eu tenho meditado nela dia e noite e eu tenho visto o Senhor prosperar os meus caminhos, assim como está escrito no Salmo 1. Por isso, meu Pai, eu te peço neste momento, prospere também, meu Pai, a vida de cada um dos meus irmãos. Muitos estão com a vida atribulada, com a vida bagunçada e a Tua Palavra diz que, se nós confiarmos no Senhor de todo o nosso coração, o Senhor endireitará as nossas veredas. O Senhor fará com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Por isso, meu Pai, eu te peço que a Tua Palavra esteja guardada no nosso coração, para não pecarmos contra Ti, para não tomarmos decisões erradas, para não nos desviarmos dos Teus caminhos. Oh, meu Pai, coloca um amor tão grande no nosso coração em Te adorar, em Te buscar e conhecer mais do Senhor através da Bíblia. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor possa nos dar entendimento, sabedoria, porque muitas vezes não entendemos o que está escrito nela. Eu creio que o Senhor pode colocar pessoas para nos ensinar e eu já te agradeço, meu Pai, pelos estudos bíblicos que nós encontramos aqui na internet. Eu te agradeço por esse canal de bênção que o Senhor abriu para que eu possa compartilhar da Tua Palavra e do Teu amor. Oh, meu Pai, eu tenho tantos motivos para Te agradecer, mas hoje em especial, eu quero Te agradecer pela Bíblia, pela Tua Palavra, que tem tido um refrigério, que tem nos mostrado o caminho da salvação através do Teu Filho Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu quero Te agradecer pela minha família, pela minha vida e por tudo de bom que o Senhor fará na vida de cada um dos meus irmãos que me acompanham aqui. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Eu sou o pastor Antonio Junior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal. Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.